Música Olá meus amigos do Youtube, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Se esse é no Mismatica, bom meus amigos eu reuni aqui algumas das moedas repetidas que eu tenho Afim de que possamos fazer algum tipo de negociação para quem desejar Ou eu estava pensando em fazer alguns sorteios, uns mini sorteios lá na nossa página no Instagram Certo? Eu só faço sorteio aqui pelo canal, nós temos sorteios aqui a cada 10 mil inscritos Os prêmios caso você queira ver e participar estão aí no segundo link na descrição Se cadastra aí no link para participar do sorteio Mas eu também estava pensando em começar a fazer alguns sorteios lá no Instagram Deixa aí no comentário o que você acha sobre a ideia, beleza? E eu vou mostrar aqui algumas das moedinhas repetidas que eu tenho Afim de que possamos estar fazendo aí algum tipo de negociação ou sorteio Eu tenho aqui essa moedinha de cunho quebrado Eu mostrei ela recentemente, né? Quando eu achei uma outra E eu disse que essa daqui eu ia passar para frente E vou passar para frente cunho quebrado aqui, ó Bem significativo, bem interessante Porém eu ganhei uma outra com cunho quebrado bem maior E aí eu fiquei com a outra e essa daqui eu vou passar para frente A gente pode estar fazendo lá um mini sorteio no Instagram, certo? Ou algum tipo de troca, negociação Deixa aí no comentário qual é o seu interesse Eu tenho aqui uma outra pecinha que é uma reverso horizontal de 25 centavos do ano de 2008 Reverso horizontal para a esquerda, aí ó, uma reverso perfeita, certo? Tenho também aqui duas reversos de 50 Uma reverso horizontal e a outra reverso invertida, né? Essa reverso horizontal aqui é do ano de 2005 Que foi a moeda que eu encontrei ontem no garimpo Eu mostrei aqui para você que acompanha o nosso trabalho Então essa aqui eu achei ontem, tá aqui, reverso horizontal perfeita E eu tenho uma outra também de 50 centavos, reverso invertida Essa eu ganhei, na verdade, acho que eu fiz algum tipo de troca com o Anderson, né? E aí essa aqui é uma reverso invertida, certo? Perfeita Então eu tenho essas duas aqui, né? Uma reverso horizontal e uma reverso invertida aí de 50 centavos, beleza? Tenho também, entre as repetidas, essa moedinha que eu acho bem interessante Que é a moedinha que eu chamo de L suspenso Aqui temos um L, é porque a luz aqui, né? Não sei se vai ajudar, mas nós temos um L suspenso aqui Eu já mostrei essa fotografia em várias Eu já mostrei fotografia dessa moeda aqui lá no Instagram também Que dá para ver com mais detalhes, tá? Olha aqui, acho que agora deu para ver bem legal Então eu acho bacana, eu acho uma variação bem significativa e bem interessante Desse L suspenso, né? Não é uma batida dupla Mas ele está ali como um cunho, né? Uma espécie de variação no cunho, certo? Então esse L aqui eu acho ele bem interessante, bem significativo, certo? E tá aí, essa pecinha aqui do ano de 2011 também repetida Tenho essa outra aqui de 5 centavos Com o Brasil aqui, né? Duplicado levemente, mas é bem interessante Bem significativo Existem ela de 2002 e também de 2005 Essa eu tenho de 2002, certo? Não estou falando da 2005 duplo dos dois lados não, tá gente? Essa é outra variação Tem esse cunho quebrado aqui de 10 centavos Bem interessante, do ano de 2005, ó É um tanto significativo, tá aí Também A gente pode estar sorteando lá no Instagram, desculpa Essa daqui eu acho muito significativa Eu tenho 3 dela É por isso que eu estou passando para frente Que é a moedinha de borda lisa do ano de 2007 Eu tenho de outros anos também Infelizmente o Coyholding não ajuda Mas eu acho que dá para ver aí, ó É uma moedinha de borda lisa Ela não é uma borda serrilhada Como é o normal, né? Das moedas aí de 10 centavos, ó A borda dela é lisa E eu acho esse tipo de variação bem significativa Então, tá aí também Entre as repetidas Eu tenho essa outra aqui de cunho quebrado Bem específico, na letra O Eu tenho ela em 2006, 2008 e 2009, certo? Essa daqui é repetida de 2008 Então é uma pecinha também bem legal Bem significativa E eu tenho essa outra aqui também Que é o Brasil duplo Bem famoso, bem significativo Do ano de 2005 Que é o Brasil aqui dos dois lados, né? Temos Brasil aqui desse lado E temos Brasil aqui desse outro lado É uma moeda muito rara Muito difícil de ser encontrada Bem difícil mesmo, é? Ela já é catalogada E é vendida aí Entre torno aí de 600 a mil reais, certo? Agora, essa daqui Eu tô mostrando pra vocês como repetida Mas essa daqui já tá prometida Para sorteio aqui no canal Ela é uma das moedas Que eu vou sortear em comemoração Aos 100 mil inscritos Eu já falei isso aqui no canal, certo? Então essa daqui é a única Que já está comprometida, né? Quando nós atingimos aí 100 mil inscritos Essa moedinha Juntamente com a moedinha de 50 centavos Sem o zero Serão sorteadas aqui no canal Dentre outros prêmios Que eu sempre faço 4, 5 a 6 prêmios Por sorteio Quem acompanha o nosso trabalho Sabe disso, beleza? Então essas são algumas das repetidas aqui Eu posso estar fazendo outro vídeo Mostrando outras moedas, né? Porque eu não gosto de fazer vídeo longo Nós já estamos aí em 5 minutinhos Beleza? Então é isso aí Se você acha que é interessante A gente estar fazendo Algum tipo de troca Algum tipo de negociação Ou sorteando lá no Instagram Entre em contato aí Deixa nos comentários a sua opinião Valeu! Eu espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Deixa aquele like Para ajudar o nosso trabalho Se inscreve no canal Ativa as notificações Participa dos nossos sorteios Deixa a sua opinião Valeu! E eu te espero no próximo vídeo Tchau!